Oi! Então o que que vocês me pedem que eu não venho correndo atender, né? Foi muito agudo esses... Bom gente, então hoje de manhã o carteiro me acordou, mas foi por uma ótima causa porque era pra me entregar os 5 batons, aqui eu tô com 4 na mão porque eu sinceramente não sei onde eu botei o outro agora, tá? Pra me entregar 5 novas cores de batons líquidos da Dylos Pro, que vocês sabem que é uma paixão minha que eu uso em muitos, muitos vídeos pra vocês, que eu já fiz resenha das 10 primeiras cores lá no blog e são batons que realmente eu gosto muito, eu uso na minha vida, não só em tutoriais pra vocês, mas eu uso muito mesmo Eu aproveitei o vídeo pra mostrar pra vocês um pouquinho de como eu faço a aplicação porque eu sei que muitas de vocês têm dúvidas sobre isso Então já que o vídeo era de Swords, eu já aproveitei pra mostrar um pouquinho da aplicação pra vocês também, tá bom? Antes de a gente pular pra resenha, quero deixar pra vocês um pedido aí pra vocês comentarem aqui embaixo pra mim a cor de batom que vocês mais gostaram e que vocês gostariam de ver em tutorial, tá? Porque eu tô pensando em fazer um tutorial tipo logo, assim, semana que vem usando um desses batons novos da Dylos Eu queria muito saber qual cor vocês gostaram mais pra eu fazer, pra vocês gostarem, tá bom? Caso haja alguma dúvida, esse vídeo não está sendo patrocinado pela Dylos, tá? Eu recebi os batons, achei eles incríveis e simplesmente precisei vir fazer uma resenha aqui pra vocês Inclusive muita gente tá me perguntando aonde pode encontrar esses batons, tá? Vocês podem encontrar todas as 5 cores novas, mais as 10 cores antigas lá na Super Gloss, que é parceira aqui do blog e usando o cupom PRETTYPOISON tem descontinho na compra, tá bom? Mas então chega de falar e vamos lá ver um pouquinho mais sobre esses batons lindos que eu sei que vocês já devem estar super curiosos Bom, então vamos começar O Charlie está desmaiado Ele vai fazer parte dos vídeos agora enquanto eu tô gravando aqui no quarto, tá? E pra começar eu já apliquei um pouquinho de lip balm, hidratante labial, na minha boca alguns minutinhos antes de começar a gravar o vídeo pra vocês E essa é uma dica, assim, super importante pra quem vai aplicar batom mate e principalmente batom líquido porque os batons líquidos, eles têm a tendência de secar mais mates ainda do que um batom mate por si só, né? É super importante pra te manter a hidratação da tua boca tu aplicar um hidratante labial Na Panvel, nas farmácias Panvel tem os Baby Lips da Maybelline tem os da Nivea, que são super baratinhos e são muito bons Tá? Então eu já apliquei, tirei o excesso pra não influenciar no batom agora e eu vou usar o mesmo produto que eu usei pra preparar a minha pele que foi esse CC Cream aqui da Mary Kay pra gente anular a cor da boca que isso também é muito importante quando tu vai aplicar um batom, tá? Pode entrar Oi? Oi Tá gravando? Tô Dá oi aí Não, não vou aparecer Ai, faz assim oi Então eu vou aplicar aqui um pouquinho na boca Ó Pra gente zerar o tom na boca Tem pessoas que tem a boca mais amarronzada outras mais rosadas outras mais vermelhinha Então isso é super importante pra anular a cor da boca e isso não interferir também na cor do batom, tá? Então agora eu vou aproximar pra vocês verem direito como eu aplico isso não tem muito mistério porque ele é mais clarinho mas mesmo assim Bom, então vamos pra aplicação do primeiro batom que por ser uma cor bem clarinha é bem mais fácil de aplicar mas mesmo assim eu quis fazer a aplicação de todos eles com vocês pra vocês poderem ter uma ideia de como é a textura de como eles deslizam nos lábios e tudo mais, tá? Uma dica legal é tu começar pelo contorno dos lábios se tu tem mais dificuldade em aplicar batom porque assim tu já vai seguindo o desenho natural da tua boca e não tem tanto risco assim de borrar, tá? Eu aplico uma camada só de batom, tá? Eu não reponho camadas porque pode acontecer de manchar principalmente se tu fizer isso quando a primeira camada já estiver seca porque quando isso acontece fica mais difícil de tu uniformizar a quantidade de batom que tu aplicou em cada cantinho da boca e é por isso que acontecem as manchinhas mas é só tá com a boca bem hidratadinha e espalhar o batom bem uniformemente enquanto ele ainda não tá seco que fica tudo certo Então tá aí o Coque Alto um batom super coral tipo super a cara do verão mesmo eu que tô super branquela o batom já ficou super gritando assim, super destacado no rosto então se tiver bronzeada com certeza nossa, vai ficar incrível Enquanto a aplicação, como vocês viram foi super fácil pra essa cor foi super fácil e ele só vai manchar realmente se vocês ficarem retocando camadas depois de deixar a primeira camada secar então o negócio é aplicar uma camada uniforme na boca e esperar secar tá bom? Pronto, agora vamos pra segunda cor gente, eu tirei o piercing tá? Vocês devem ter percebido, né? pra fazer esse vídeo porque fica pegando o batom é meio cremoso então fica pegando no piercing depois é super difícil de limpar e eu me machuquei um pouquinho aqui, ó com essa unha enorme eu fui tirar fazer assim eu não repara, tá? eu provavelmente vou ficar um tempo sem piercing agora porque eu gosto de fazer isso não sei se eu vou botar de novo não sei se não então só pra caso alguém tenha curiosidade vocês sempre me perguntam quando eu tiro o piercing, tá? Então vamos lá pro laço de fita que é esse rosinha super lindo aqui que é um rosinha assim mais... hum... candy assim, sabe? mas é muito lindo Então como é uma cor clarinha eu não tenho muita regra eu aplico primeiro no centro pra tirar o excesso de produto e depois eu vou fazendo os cantinhos da boca esse aplicador é bem legal ele facilita bastante o processo mas se tiver dificuldade com ele é só usar um pincelzinho de lábios mesmo, tá? pra essa cor eu achei necessário dar umas batidinhas com os dedos pra tirar bem o excesso e ajudar a espalhar melhor e tá aí o resultado depois de seco Então esse é o laço de fita pra vocês verem mais de longe assim como ele fica, né? no contexto geral do rosto que é esse rosinha super mimoso mas super, super vibrante ao mesmo tempo ele é super pigmentado eu achei que a aplicação dele também é super fácil e agora vamos pro terceiro batom que é o Bailarina que é esse pink escandaloso gente, eu tô assim, ó com a cor desse batom porque eles são muito bonitos eles são muito pigmentados e chega de falar eu vou aplicar pra vocês verem, né? o terceiro batom foi o mais fácil até então de aplicar gurias ele realmente desliza muito fácil na boca e a pigmentação dele é extremamente forte uniforme o que faz com que a chance de manchar os lábios fique muito menor então acredito que a maioria de vocês vai ter bastante facilidade pra aplicar esse batom também como eu tive esse batom e os dois próximos eu não precisei dar batidinha com o dedo porque eles secaram numa camada super bonita e bem uniforme bom, vamos pra quarta cor e a louca esqueceu de falar com vocês sobre a cor que eu mais gostei de aplicar até agora que eu mais gostei da cor da aplicação e tudo mais que foi o Bailarina que é esse rosa pink aqui então eu vou deixar uma foto pra vocês verem o contexto geral agora e esse batom é incrível ele ficou impecável na minha boca a cobertura super, super completa não ficou nenhuma falinha e a aplicação dele foi a mais rápida e mais fácil ele não manchou em nenhum momento acredito que por ele ter uma cor mais pigmentada foi muito, muito fácil de aplicar, tá? e agora vamos pra quarta cor a penúltima cor que é o Meia Ponta que acredito que seja a cor que eu vou mais gostar embora eu já tenha amado esse rosa lindo que é esse violeta aqui magenta com um pouquinho de roxinho incrível que eu tô louca pra experimentar vamos lá vamos pro quarto batom que é esse lindo maravilhoso também super fácil de aplicar quando tu começa a aplicar ele tu tem a impressão de que ele não vai pigmentar na cor que tá na embalagem mas depois que ele seca gente ele fica um escândalo eu achei esse batom maravilhoso e não tenho o que reclamar ele também foi super uniforme muito fácil de aplicar como vocês podem perceber aí depois de seco ele fica esse espetáculo que vocês estão vendo aí então Gris esse é o Meia Ponta olha que batom mais incrível gente do céu eu tô assim ó não sei o que dizer pra vocês esse com certeza até agora foi meu preferido me conhece já há muito tempo antes mesmo do batom roxo entrar aí pras tendências eu sempre fui fanática pro batom roxo então eu tenho milhares de tons diferentes eu amei esse batom com esse fundo mais violeta com um toquezinho de roxo eu achei incrível e até agora com certeza foi o meu preferido e vamos ver o que eu vou achar desse aqui né que é super roxão ah um adendo super fácil de aplicar fica muito uniforme eu vou dar um zoom pra vocês verem como eu não tô exagerando olha essa minha boca gente tá super uniforme também super gostoso de aplicar não sei se eles mudaram alguma coisa na fórmula desses batons novos mas tá muito muito essa cor e a cor anterior foram assim ó extremamente fáceis de aplicar ou não sei se é pelo motivo que eu falei pra vocês que é por essas duas cores terem mais pigmento né terem mais cor assim porque elas são mais vibrantes vamos pro último batom gente quando eu fui tirar batom eu não tenho que tirar uns pontinhos de batom no meu dente tá assistindo vocês não relevem que eu não fiz o truquezinho aquele que a minha mãe me ensinou muito antes de chupar o dedo tirar todo o excesso do batom no dedão sabe enfim não fiz tá então fica a dica se tu vai usar realmente o batom pra ser na rua tá mas não sei se eu tava borrada ou não se eu tava relevem se eu não tava aqui bom vamos pra essa cor aqui super bafônica então que é a última que é a fru-fru pra última cor eu dei uma aceleradinha porque foi o mesmo processo das duas anteriores e com as mesmas características também essas três cores mais pigmentadas realmente não teve mistério nenhum pra aplicar pra minha surpresa porque eu achei que elas seriam mais difíceis que as clarinhas mas não gente nossa uma textura incrível e uma cobertura impecável como vocês tão vendo aí também e pronto gente esse aqui é o meia ponta então que é esse roxo incrível muito muito lindo sou super suspeita pra falar como falei pra vocês eu sou apaixonada por batom roxo talvez esse tipo de batom não agrade a todo mundo não sei como é que as pessoas estão com relação a roxos pra mim é super tranquilo porque eu já uso há muito tempo então pra mim é uma cor normal como se fosse um vermelho tu entende? então eu acho uma cor maravilhosa incrível super ousada e nossa gente com certeza vou usar muito e esse aqui é a mesma coisa das duas últimas cores super super fácil de aplicar espalhou super fácil não manchou na minha boca vou falar pra vocês os dois primeiros que eu apliquei eles são bem mais difíceis de aplicar e eles mancham com muito mais facilidade tá? então tem que cuidar um pouquinho tem que tomar cuidado e usar aquelas dicas que eu dei pra vocês durante a aplicação e falando um pouquinho sobre duração esses batons chegaram pra mim hoje de manhã eu fiquei tão eufórica que eu quis logo resenhar agora de tarde pra vocês tá? e eu testei uma cor só eu não testei todas as cores e a cor que eu tinha testado tinha sido essa daqui e eu achei a duração deles a mesma coisa do que os outros dez tons os dez primeiros tons de batons líquidos da Dylos que eu já tenho resenha aqui no blog não foi em vídeo mas eu vou deixar linkado pra vocês no post desse vídeo tá? se você tá me assistindo pelo Youtube vai estar no box de informações aqui se tu quiser ver todas as outras cores que a Dylos tem também e é aquela duração típica de batom líquido dura muito, muito tempo se tu comer ela sai, tá? principalmente no centro ele sai, aliás principalmente no centro dos lábios mas ele ainda deixa os lábios bem pigmentados de tão pigmentado que esse troço é, tá? então pra mim estão super, super aprovados eu tô apaixonada por essas cores a Dylos tá super de parabéns por tá acompanhando o mercado e tá fazendo essas cores lindas que tão super em alta e que a gente tá super desejando quanto super, 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 super mas que a gente tá desejando muito e que a gente vê em marcas importadas mais caras e quer comprar e às vezes é muito caro tão, nossa tão realmente de parabéns eu quero aproveitar e mandar um beijo pra toda a equipe da Dylos um beijo enorme eles são sempre muito queridos comigo mas então é isso pra mim os batons tão de parabéns tão muito, muito, muito aprovados mesmo principalmente as três últimas cores que foram com certeza as que eu mais gostei tá bom? se você gostou desse vídeo se você quer ver mais vídeos desse tipo quando saem novidades de batons sei que a Vult aí lançou um monte de batom líquido quem sabe eu não posso fazer um vídeo dos batons da Vult pra vocês depois que eu fiz, hein? então se tu gostou não deixa de clicar em gostei pra mim e se inscrever aqui embaixo pra receber todos os meus próximos vídeos tá bom? beijo do tamanho do Rio Grande e até os próximos tchau, tchau, gente